Oi nenê, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, gente. Hoje é terça-feira, já estamos à tarde e eu vou iniciar um vlog pra vocês. Tô ajeitando algumas coisas ali e aí eu lembrei que eu não mostrei pra vocês as coisinhas que eu comprei na 25, né? Não foi nada demais, também foi pouca coisa, mas aí eu vou mostrar agora pra vocês e vou mostrar uma outra encomenda que chegou aqui. Coloquei aqui do lado as coisas e vou mostrar agora pra vocês. Vou começar mostrando as coisinhas que eu comprei lá na 25. Quase o do Armarinhos Fernando tá no vídeo anterior, que eu mostrei lá, né, na loja mesmo. Peguei esse negocinho aqui de cotonete, esse vem sem cotonete da marca Uzi, eu gosto dessa marca. E aí peguei esse, né, não peguei aquele com potinho, porque eu já tenho potinho, aí eu só tiro daqui e coloco lá. Aí eu comprei também a garrafa, né, que eu mostrei pra vocês, que foi essa daqui que eu escolhi, ela tem 500ml, gente. 10 reais, 10,90, muito barato. Eu ia comprar uma na Shopee que tava 30 reais. Ela não é térmica, não é garrafa térmica, ela é uma garrafa de alumínio. Conserva um pouquinho mais, mas não é térmica. E eu achei muito barato, gente, 11 reais uma garrafa dessa. E é lindinha, né? Tinha outra lá de 650ml, que eu mostrei no vídeo anterior pra vocês, linda, maravilhosa também, mas pelo menos a que eu peguei soltou a rosca da garrafa na tampa. Aí eu fiquei com medo de vazar e aí eu preferi escolher essa daqui. O que mais? Ai, gente, meu cabelo tá aqui só graça, ó, essa franja aqui, né? Ai, ai, desconsidera. E aí lá no Mauro Biju, na Mauro Biju, gente, eu comprei uma toquinha. Essa daqui é toca Nero, sabe? De usar pra dormir. Quem tem cabelo cacheado costuma usar de cetim. E aí quem tem cabelo liso costuma usar essa daqui, que é a Nero. Ó, depois eu falo pra vocês o que eu achei. Ela é tipo uma toca de meia, sabe, ó? Vai ser a primeira vez que eu vou fazer o teste com ela, espero que seja boa. E também lá na Mauro Biju, eu comprei esse brinquinho lindo aqui de cruz. Olha só que coisinha mais linda, gente. Ele é todo cheio de brilhinho, muito fofinho. Ele custou, ó, acho que foi R$2,00, se eu não me engano. E esse daqui foi R$2,90, gente, muito baratinho. Só que é aquela coisa, né, biju, não é joia semi, nada. É tipo, corre de perto de água com isso daqui, mas é muito bonitinho. E aí lá também eu comprei esse daqui, ó, que é um porta comprimido. Esse custou R$3,10. Por que que eu comprei esse porta comprimido? Por causa das minhas vitaminas. Que aí quando eu for, por exemplo, por exemplo, pra casa da minha mãe, eu coloco as vitaminas aqui, sabe? Os comprimidos, pra eu não precisar levar os potes. E é bem legal. Uma coisa que eu gostei é que tranca bem, sabe, ó, o compartimento, fecha. Porque tem uns que o compartimento fica abrindo, né, o comprimido cai. Esse daqui eu achei ótimo. E tem um espacinho bom, porque, por exemplo, o meu comprimido de cálcio mesmo, ele é grandinho. E aí cabe aqui super de boa. Amei. Foi super baratinho também. Eu falei, o preço foi R$3,10. E aí, essas outras comprinhas aqui, tem coisinha da Shopee. Deixa eu mostrar primeiro pra vocês. Ah, não, ó, antes tem esse daqui. Que foi minha mãe que me deu. Não é uma comprinha, né, mas minha mãe que me deu. Que é um óleo de rosa mosqueta. Que é pra passar na minha cicatriz, da Bari. É, não me incomoda, sabe, gente, cicatriz dela ficar um pouquinho escura. Mas se a gente puder fazer alguma coisinha pra clarear, né, a gente faz. E aí minha mãe me deu esse... Ó, tô com sua luz. E aí minha mãe me deu esse óleo de rosa mosqueta aqui pra eu passar. É só embeber o algodão e passar mesmo na cicatriz, tranquilinho. E aí, agora sim, na Shopee, gente, no dia da Black Friday, eu comprei dois desodorantes. Eu nunca usei desodorante da Bove, vai ser a primeira vez que eu vou testar. Só que eu fiquei triste porque, nossa, gente, eu tô com muita olheira, muito estranha. Eu já sou bonita, né, enfim. E aí... Oh, meu Deus. E aí não vieram as fragrâncias que eu pedi. Eu tinha pedido duas fragrâncias diferentes. Nenhum deles era essa daqui. Mas aí o cara mandou essas daqui, né. Tudo bem. Se eu não me engano, eu paguei R$1,50 em cada um deles. E ele é do grande, ó. Não é do pequeno, não. O cheirinho até que é bom. É. Não é ruim, não. Espero que ele seja bom também, né, de qualidade. Você já usou desodorante da Bove? Conta aí pra mim nos comentários o que você achou. Tá falando que é 48 horas, antitranspirante, né. E frescor imediato. Frescura imediata. Espanhol. Enfim. Depois eu conto pra vocês o que eu achei, né. Mas também tem a questão das fragrâncias. Tipo o mesmo do Monange que eu uso. A fragrância que eu uso, que é a hidratação intensiva, meu corpo ama. Inclusive pro Islas também funciona muito bem. Só que aí tem outras fragrâncias que eu não sinto que é tão boa assim, sabe. Em questão de segurar o cheiro, transpiração e tudo mais. Mas vou testar isso daqui e depois eu falo pra vocês. E aí lá na Shopee também, eu comprei isso daqui que já faz um tempo já. Só que eu tinha esquecido de mostrar pra vocês. Que é uma tábua de carne. Vocês lembram que eu comprei uma pra mim? Pouco antes da gente mudar pra cá, pra casa da sogra. Eu tinha comprado uma pra mim, só que ao invés dessas pintinhas aqui, ó. Eu comprei com o mesmo vendedor. É uns triangulinhos a minha, né. E aí eu comprei essa daqui pra sogra, pra gente usar aqui, né. Pra trocar a que tava. Bem bonitinha também. E aí eles mandaram de brinde. Vou deixar o link das tábuas pra vocês, se eu não me engano. Quando eu comprei a minha foi R$14,90, se eu não me engano. E agora eu paguei R$17,90 nessa daqui. Eu acho que foi isso. Mas eu achei barato, porque ela é grande, ó. E ela é bem boa. E eles ainda mandam uma espatulinha da Tapu Air de brinde. Aí dessa daqui veio rosinha. Falei pra sogra, vou guardar pra mim. Aí já guardei. Rosinha, coisa mais linda. E aí, também da Shopee, eu comprei este outro aqui. Que é uma coisa muito importante, que a gente precisa ter. Que são máscaras descartáveis. A minha mãe já havia comprado dessa loja. E aí eu gostei, eu achei elas boas. E como a da minha mãe tava acabando. E as nossas também, né. Porque a gente usa bastante de pano, mas a gente usa descartável também. Só que as de pano, gente, eu não sei o que acontece. As máscaras somem. Como é que pode, gente? É igual chuchinha e prendedor de roupa. Como é que o negócio assim some meia? Enfim. Sei que eu vou no Brás, por exemplo. Eu compro, sei lá, acho que é seis máscaras por R$10,00. Depois some tudo. Aí eu comprei assim, ó. Comprei um pacote pra mim e um pra minha mãe. Foi R$10,00 cada um. Bem baratinho. E ela é daquelas que tem araminho no nariz. Ela é tripla também. Vou deixar o link na descrição pra vocês também. O frete foi grátis. Eu não lembro se o frete foi grátis. Porque eu peguei algum dia de oferta, de frete. Ah, não. Eu acho que foi pelo valor. Porque eu comprei duas. E aí foi acima de R$20,00 e aí saiu o frete grátis. Eu acho que foi isso. Mas eu vou deixar o link pra vocês, se vocês estiverem precisando também comprar máscara. Aí foram essas, né, que eu comprei. E por último, mas não menos importante, temos uma caixona aqui, ó. Cachona. O tamanho da caixa. Que é da Grouch. Growth. Growth. Eu não sei como é que fala. Que eu comprei um Whey Protein, gente. Deixa eu contar pra vocês a minha saga do Whey Protein. Vocês já sabem, né? Quem já acompanha aqui o canal. Que eu tinha comprado o da Dux. Só que aí depois da cirurgia, meu paladar estava rejeitando ele, né? E aí eu consegui vender ele pra uma amiga minha. E aí com esse valor do que eu vendi, eu comprei esse daqui, que é dessa marca Grouch. Grouch, Grouch. Eu acho que fala Growth. Deixa eu mostrar pra vocês como é que se quer. É assim, ó. G-R-O-W-T-H. E aí eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu abrir aqui a caixa. Peguei uma tesoura, porque tá difícil, né? De eu conseguir abrir sem nada. Tem uma fita bem forte aqui. E essa marca, gente, é uma marca muito boa também. Inclusive é uma concorrente da Dux. Só que o preço dela é muito mais em conta. Muito, muito, muito. Esse daqui, por exemplo, tem um quilo. E eu paguei R$97,00 já com frete. O da Dux, se você for comprar no site, acho que é R$249,00. R$900,00. A tabela nutricional é bem... É igual, basicamente, o da Dux. E é bem mais barato, né? E aí, ó. Aqui está o meu novo Whey. Deixa eu desamassar. Ó. Aqui tá, gente. Só que esse daqui é o... Ah, sim. O R$249,00 da Dux, eu acho que é o isolado. Tá? Esse daqui é o concentrado. O concentrado da Dux, se eu não me engano, é R$210,00. Alguma coisa assim. Mas esse daqui eu paguei menos de R$100,00. E a Grote, eles têm a matéria-prima importada. Então, menina, você tem que ficar olhando lá no site, porque toda hora tá indisponível, que tá... Por conta das coisas do mundo aí que tá acontecendo, principalmente recentemente, vira e mexe, eles estão com os estoques esgotados, esgotados. E é mais barato no site deles do que, por exemplo, na Shopee. Shopee tem vários revendedores, mas é mais caro. E aí, eu dei sorte. Tinha lá disponível justamente o que eu queria, que é esse daqui, de chocolate. E aí, foi o Whey que eu comprei pra mim. Ele é muito bom, gente. Ó, 30 gramas dele tem 23 gramas de proteína e só 4 gramas de carboidrato. Muito, muito, muito bom. E aí, esse daqui vai ser o Whey que eu vou tomar agora. Foram essas, gente, as comprinhas. Agora eu vou dar um jeito na minha cama, porque eu nem arrumei a cama ainda. Eu troquei a roupa de cama ontem, vocês vão ver que tá diferente. Mas eu ainda não arrumei a cama. Ah, e eu vou mostrar também pra vocês o meu edredom novo. Lembra que eu mostrei no vídeo anterior que eu comprei a manta lá pra substituir a coberta que tava no sofá da minha mãe? Pois então, carreguei pra mim. Vou mostrar pra vocês. Tchau. 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 A história do edredom, gente. Eu até desdobrei aqui pra vocês verem, ó. Esse daqui, os dois são do mesmo modelo da Zelo, né? Sabe a loja Zelo? Eles são caríssimos, gente, esses edredons. Só que esse meu aqui, ele é muito velho. Muito, muito, muito velho. E aí a minha mãe tinha esse rosa, que também é antigo, só que acho que pela minha mãe mandar lavar ele em lavanderia várias vezes, ele gastou menos que o meu, né? E aí, eu sempre falava pra minha mãe, mãe, dá ele pra mim, que ele é rosa, o meu é vermelho. Até quando eu comprei o meu, minha mãe já tinha esse. Quando eu fui comprar o meu, eu fui pra comprar um rosa, só que não tinha. Só tinha, acho que era preto, um verde bem escuro, um verde musgo, sabe? E o vermelho. Aí eu acabei optando pelo vermelho mesmo. E aí eu ficava enchendo o saco da minha mãe pra minha mãe trocar comigo e ela não queria, porque ela falava que o dela já tava velho e o meu tava novo. Enfim, nunca trocamos. Ai, desculpa, gente, bati em vocês. E aí, o meu tá pela hora da morte, gente. Cada vez ele fica mais fino e mais terrível. O pouco de enchimento que ele ainda tem tá concentrado em um lugar só, sabe? Tá horrível. Aí eu tava pesquisando pra comprar, gente, e o de casal tá R$260,00, se eu não me engano. Tá muito caro. E aí eu lembrei que minha mãe tinha esse daqui. Ela tem as cobertas dela, essa daqui era tipo coberta pra visita, sabe? Que ela acabou deixando com o passar do tempo. E aí quando ela comprou o sofá, por ser grandão, ela tava usando ele no sofá. E aí foi que eu tive a ideia que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior, né? Eu comprei uma manta, comprei da maior que eu encontrei, eu pesquisei mantas pra sofá gigante, né? E a maior que eu encontrava era de R$2,40. E o sofá da minha mãe tem R$2,50. Mas aí eu comprei a maior que eu encontrei, comprei de uma cor parecida com a cortina dela. Pra quem não viu, vou deixar passando a foto aqui de como é que ficou. Com a manta azul e a cortina azul também, aí ficou combinando. E aí eu trouxe o adredom. Ela falou, ah, pode levar. E aí eu trouxe, ele tá bem melhor que o meu, gente. Ele tá... Claro que ele não tá igual o novo, porque o novo é super volumoso, né? Mas ele tá todo com enchimento ainda. E o meu não, né? Tá todo fino, tá parecendo um lençol. Você levanta ele assim contra a luz, você vê o outro lado. E aí só tem enchimento em alguns lugares específicos. E agora eu trouxe esse, já lavei. Tá cheirosinho. Eu achei que ia ficar com fedor de fumaça, porque no dia que eu lavei ele, a gente foi pra igreja e botaram fogo aqui, né? O povo gosta de pôr fogo aí nas coisas, é embaixo, normal, né? Pôr fogo nas coisas. E aí eu achei que ele ia ficar fedendo, que eu ia ter que lavar de novo, mas não ficou não. Tá com cheirinho de amaciante até, graças a Deus. E aí aquele outro, sei lá o que eu vou fazer com ele. Não sei se eu vou dar pra Pandora, porque sempre que eu compro cobertinha pra Walinha, o povo fala Ah, e por que você não comprou pra Pandora também? A Pandora rasga, gente. A Pandora é muito de lua. Igual tinha um colchão ali atrás, quando a gente mudou pra cá, e aí ela deitava de boinha. Aí depois os meninos jogaram fora. E aí o Islas foi colocar o outro pra ela deitar, e ela rasgou o colchão inteiro. Ela é de lua, sabe? Mas aí como a gente vai usar esse agora, eu acho que eu vou colocar esse daqui pra ela. E aí se eu ver que ela vai começar a rasgar, a gente já tira. Pra evitar sujeira, né? Mas é isso aí. Agora eu tenho um edredom rosa. Obrigada, mãe. Demorou anos, mas ela me deu. Agora eu vou colocar alguma coisa pra eu comer, porque eu não almocei ainda. Ontem eu fiz berinjela, ó. E aí eu vou comer ela. Só que olha que engraçado, tava na geladeira, né? E aí eu esquento no micro-ondas, porque tá muito gelado. Eu esquento no micro-ondas e depois eu deixo esfriar. Pra poder comer. Esse pratinho é de sobremesa, tá? Não vou comer carboidrato, vou comer só a berinjela e proteína, que é ovo. Mas antes de eu colocar o ovo, vou colocar esse daqui pra esquentar. Olha o que que eu fiz. Tirei tudo do prato, pra poder pesar, pra vocês verem a quantidade que eu vou comer. Ai, funciona, minha filha. Ai, essa balança tá doida. Eu acho que é a bateria dela. Aí, ó. Aí eu ponho o prato, pra dar a tara do prato, né? E aí eu clico aqui em tara. Que é pra zerar. Aí, zerou. Aí agora eu coloco a berinjela. Eu como, gente, normalmente em torno de 150 gramas, 170. Ó. Aqui deu 104, só de berinjela. Mas vocês sabem que berinjela não é uma coisa, assim, pesada, né? Então, vou esquentar esse daqui agora. E depois a gente coloca o ovo, pra ver quanto é que vai dar. Deu 104, né? Aí depois eu vou somar com o ovo, porque como eu vou tirar o prato, vai perder a tara. Enquanto esquenta ali a berinjela, ó, tem dois ovos cozidos aqui. Eles tão assim no potinho, porque eu cozinhei, passei na água gelada e coloquei na geladeira pra esfriar logo. Eu não gosto de comer a gema, tá, gente? Eu como mais a clara. A gema eu como muito pouco, sei lá, não gosto. E aí eu vou cortar aqui, vou tirar a sua clara. Talvez eu coloque um pouquinho da gema, mas não é uma coisa que eu gosto, sabe? Deixa eu cortar aqui. Tirar a gema. Nossa, que desastre que eu fiz, né? Ó, tá aqui a berinjela. Agora eu vou ligar novamente a balança. Hum, 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 hum. Vou colocar aqui. Tirar a tara. E colocar as gemas. As claras, né? Ó, deu 62 gramas. Ou seja, deu cento e... Sessenta e... Cento e setenta gramas, né? Vamos arredondar. Tava 104. É isso que eu como. Eu tô liberada pela Nutri pra comer até 200 gramas. Dependendo da quantidade de salada, até um pouquinho mais. Mas aí eu sempre fico nessa média de 270... Ou, 170, 180. Alguns momentos depois... Eu tava comendo aqui no quarto, gente, porque eu estou assistindo série. Deixa eu contar pra vocês em relação à alimentação, né? Como eu tava dizendo pra vocês, em relação ao peso dos alimentos, já vou fazer três meses de operada e pela minha Nutri eu já tô liberada pra comer em média, assim, umas 200 gramas de alimento, dependendo do alimento. Porque, por exemplo, gente, vocês acham que a berinjela, ela pesa tanto quanto o arroz? Não. Então é diferente eu comer 100 gramas de berinjela e 100 gramas de arroz, entendeu? Então depende muito do alimento. Aquele que eu coloquei no prato agora, eu consegui comer tudinho. Ontem, por exemplo, eu comi berinjela com feijão e eu não consegui comer tudo. O feijão, comi só berinjela. E aí é muito assim, sabe? Vai de dia, tem dia que eu como menos, tem dia que eu não consigo comer tudo. Aí, por exemplo, eu gosto muito de comer salada. E aí salada é uma quantidade um pouco maior, porque ela é mais volumosinha, né? Mas é nessa faixa aí, gente. Eu nunca passo de 200 gramas. Não... Acho que não houve nenhuma vez em que eu passei de 200 gramas, não. Mesmo com salada. É dia 17, né? Eu vou fazer três meses e aí eu vou me pesar e compartilhar com você qual foi o peso que eu... Com vocês, né? Qual foi o peso que eu eliminei nesses três meses. Vocês estão ansiosas, gente, pra saber. Oh my God. Ai, a cabeça de quem faz bar é uma loucura. Porque assim, o povo acha que todo mês a gente vai emagrecer 10 quilos. E não é, gente. E aí o povo fica botando aquela pressão na gente, sabe? Nossa, mas você só perdeu isso. Porque assim, um exemplo. No primeiro mês eu perdi, acho que foi 13 quilos. E aí no segundo eu perdi, arredondando aí, 5. Aí o povo fica, ué? Mas mês passado você perdeu 13, porque esse mês só perdeu 5. O povo acha que vai ser sempre a mesma coisa. E não é, né, gente? O corpo vai acostumando. A gente também vai voltando a se alimentar normal. E aí o peso vai diminuindo. Até porque o nosso corpo, ele é inteligente. Ele vai entendendo e vai, né? Coisa nas coisas. Então esse mês, óbvio que eu não vou perder. O que eu perdi no primeiro mês, né, gente? Não tem como. Até porque o primeiro mês foi dieta líquida e tudo mais. Mas aí veremos, né? Dia 17. Quantos quilos eu vou ter perdido? Ai, gente. Deus é bom, né? Mas é isso, gente. Eu queria muito mostrar pra vocês as comprinhas que eu tinha comprado. As comprinhas que eu tinha comprado. As comprinhas que eu tinha feito lá na 25, porque eu acabei nem mostrando no vídeo anterior, né? No vlog anterior. Só que eu vou finalizar esse vídeo por aqui, porque eu vou começar um outro vídeo. E eu vou contar uma novidadezinha pra vocês. Então aguardem que no próximo vlog teremos uma novidade. Maravilhosinha, tá bom? Não é nada assim, oh my god, que novidadona. Mas é uma coisinha que me deixou muito feliz e eu vou compartilhar tudo com vocês também. Então eu vou finalizar esse vídeo aqui pra já poder iniciar o outro, tá? E pedi aqui pra vocês uma coisa que nunca mais eu pedi, gente. Que é emoji. Se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa aí pra mim nos comentários. Esse emoji aqui de sacolinha de compra, tá bom? Pra eu saber que você é amiga que assistiu o vídeo até o final. E eu espero vocês aqui no próximo vídeo também. Um beijo, que Deus abençoe muito a vida, muito obrigada pela companhia, tchau!